E aí pessoal, tudo bem? Poxa, eu tô correndo, resolvi um monte de coisa hoje Sabe aquelas coisas que ocupam o teu dia? Puxa vida, saí, fui num compromisso, fui no dentista tirar os pontos da minha cirurgia Fui resolver, fui em consulta médica, fui num monte de lugar, correndo a tarde inteira Pra vocês terem ideia, até almocei fora hoje, de tanta coisa que tinha pra fazer E com um carro, como um carro resolve a nossa vida, né? Se eu fosse fazer isso de Uber, teria gastado um monte Ou se fosse fazer aí de ônibus, nossa, tava lascada Ia perder muito tempo, nem ia dar pra fazer tudo Então pensa nisso, um carro resolve muita coisa na nossa vida Faz disso o teu estímulo pra você aprender bastante E conta com a minha ajuda